O Supremo Tribunal Federal julga hoje no plenário virtual a decisão que define o suplente do deputado federal cassado, Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná. Vale só lembrar que a mesa diretora da Câmara, sob protesto de vários parlamentares, simplesmente foi quase que um ato burocrático confirmou a decisão do TSE. Imaginava-se que isso poderia chegar ao plenário, numa discussão maior, enfim, mas de novo a gente está vendo um deputado cassado pelo TSE sem uma manifestação do plenário da Câmara, neste caso específico. Vamos conversar com o Yasmin, porque saiu uma liminar indicando que a vaga ficaria com Luiz Carlos Raulí, mas ainda há uma disputa entre Podemos e PL. Essa liminar foi do ministro Toffoli e esse é o questionamento agora, é isso que está sendo julgado agora no Supremo. Bem-vinda novamente, Yasmin. Obrigada, Piotr. Mais uma vez, boa tarde de novo para você, para todo mundo que está com a gente. Julgamento esse que acontece em plenário virtual no Supremo Tribunal Federal, aquele julgamento que os ministros não precisam apresentar, fazer a sustentação oral, depositam seus votos e falam se divergem ou não da postura do relator, que nesse caso é o relator, o ministro Dias Toffoli, que votou do seguinte modo, votou para manter a vaga do Podemos. O parlamentar que seria, que assumiria essa vaga seria José Carlos Raulí, que é do partido do Podemos mesmo, porque ele é o suplente de Deltan Dallaiol. E esse caso chegou ao Supremo Tribunal Federal por conta de uma ação que foi apresentada pelo PL. O partido questiona o seguinte, que o Podemos não deveria ficar com essa vaga porque Luiz Carlos Raulí não conseguiu atingir o coeficiente eleitoral mínimo, aquela quantidade mínima de votos. E por isso, quem deveria ficar com essa vaga, porque a esse sim conseguiu o número mínimo de votos, seria um parlamentar do PL, que seria Itamar Paim. Mas o ministro Dias Toffoli, na liminar de quarta-feira, decidiu que não, que é o Podemos mesmo que precisa ficar com essa vaga. Atualizei agora o sistema do Supremo Tribunal Federal, Piotr, e até o momento, cinco votos já foram apresentados. O relator do caso, os que acompanharam o ministro Dias Toffoli no sentido de manter a vaga com o Podemos, são os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e André Mendonça. Os três são favoráveis à manutenção da vaga com o partido Podemos. Já o ministro Edson Fachin abriu um voto divergente ao relator, ou seja, ele não é a favor dessa manutenção da vaga com o Podemos. E a gente, inclusive, separou, viu, Piotr, um trechinho de um voto que foi apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, que foi, inclusive, responsável pela cassação, o TSE que foi responsável pela cassação do mandato de Deltan Dallaiol. O que o ministro Alexandre de Moraes diz? Ele diz o seguinte, abrindo aspas, dizendo o seguinte, que nesse cenário, após a decisão do TSE, que indeferiu o registro da candidatura no caso de Deltan Dallaiol, os votos foram considerados válidos para o aproveitamento pelo partido do qual o candidato foi eleito, concorreu, no caso o Podemos, afigurando-se desnecessária a realização de novas totalizações de votos. Ou seja, na avaliação de Alexandre de Moraes, a vaga conquistada pela gremiação deve ser preenchida por suplente, mas votado sobre a mesma legenda, independente de votação nominal mínima, no caso José Carlos Jorge Raul, que na avaliação do ministro Alexandre de Moraes deve efetivamente assumir. Pelo menos a princípio, o que tudo se encaminha, como eu disse, atualizando agora, atualização de momento, esse placar do julgamento virtual lá no Supremo Tribunal Federal. Quatro ministros acompanham o voto do relator pela manutenção dessa vaga com o Podemos, só o ministro Edson Fachin, que abriu um voto divergente. O Yasmin, nós estamos só com dez ministros no Supremo Tribunal Federal, ou seja, eu posso ter um empate de cinco a cinco. Se houver esse empate de cinco a cinco, qual é a decisão do Supremo nesse caso especificamente? Ou algum ministro vai se ausentar, o que daí, obviamente, viraria novamente um número ímpar? Pois é, Piotr, pelo menos a princípio a gente não tem essa expectativa de nenhum ministro se ausentar. O que deve prevalecer, pode muito possivelmente, é o voto do relator dessa matéria, no caso, o ministro Dias Toffoli, que é favorável aí à manutenção da vaga para o Podemos. Tá bom, muito obrigado. Yasmin trouxe essas informações de momento, inclusive com a atualização já da votação desse caso especificamente. Eu fiz menção, nós estamos só com dez ministros, porque o ministro Lewandowski se aposentou, tanto que a gente estava falando desse assunto, a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto daqui a pouquinho. o indicado do presidente Lula, que é o advogado dele, das relações pessoais dele, o que quebrou toda a lógica da impessoalidade na indicação, enfim, o Zanin está pedindo apoio. Mas, no momento, a corte opera com dez ministros apenas, sendo que o número são onze, né? Vamos lá. Pois não, Nilson? Tá, tem também a questão da... A Yasmin tem mais informações sobre a questão da multa também? Vamos voltar com a Yasmin, é isso? Tá, Yasmin, vamos lá, só voltar para a questão da multa também, agora que o Deltan Adaranhol está sendo... Pelo menos a ideia é que ele pague uma multa, se não me engano, são três milhões de reais, é isso? Quase três milhões de reais, essa é a multa que pode ser, que Deltan Adaranhol pode ter que pagar por conta de possíveis irregularidades da questão da Operação Lava Jato. Quais são essas irregularidades? São irregularidades que foram apresentadas pelo Tribunal de Contas da União, dizendo que a Lava Jato desrespeitou o princípio da economicidade ao conceder algumas diárias que não deveriam ser concedidas para membros da Operação Lava Jato. E aí o Tribunal de Contas da União condenou o Deltan Adaranhol ao pagamento dessa multa. Essa determinação chegou a ser suspensa, mas agora o Superior Tribunal de Justiça, por seis votos a cinco, confirmou a decisão do TCU e confirma, confirmando, traz de volta essa multa de 2,8 milhões de reais a ser paga pelo deputado cassado Deltan Adaranhol. Inclusive Deltan usou as redes sociais para dizer que está sofrendo uma perseguição política e que essa multa, ela prejudica não só ele, mas só toda a família dele, porque são economias de anos que ele vai precisar usar se realmente ele precisar parcar com essa multa. E na avaliação dele, efetivamente, é uma vingança por conta de tudo que ele representou na Operação Lava Jato e não só esse caso envolvendo a multa, mas também a cassação dele. É como você disse, né, Pioto? Há pouco ele estava aqui no Linha de Frente, na programação da Jovem Pan, e ele também falou sobre isso, refrisou, que acha que está sofrendo uma perseguição política por tudo que ele fez no combate à corrupção no país. Muito obrigado, Yasmin Costa, com as informações em Brasília. No caso de haver perseguição, e os sinais chamam atenção para esse aspecto, a democracia não prevê, não, digamos, não consegue suportar uma perseguição política dos vencedores sobre os vencidos. E, neste caso, o Deltan só é um vencido porque o TSE considerou, digamos, uma tese completamente, muito teno ali para considerar uma culpa e caçar a candidatura dele depois da eleição, depois de todos os votos que ele recebeu como representação popular. Bom, deixa eu conversar agora com o nosso comentarista lá em Brasília. O Dantas está conosco. Claudio Dantas, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Boa tarde, Pioto. Boa tarde a toda a nossa audiência. O Dantas, vamos lá. O Deltan, neste momento, está inelegível. E a condição de inelegível ter, ele perdura por oito anos. Nós temos uma eleição municipal que, se ele fosse afastado do cargo ou não, mas, enfim, ele teria condições de estar como candidato lá à Prefeitura de Curitiba. Agora, não só a questão da inelegibilidade hoje já é um fato por essa decisão que houve não só do TSE como também por parte da Câmara, que endossou praticamente, não houve? Não se parece, não parece que houve ali um julgamento, uma análise mais detida do caso, a Câmara chamar para si, olha, quem tira deputado no cargo, ou seja, já ocupando, já sendo deputado no dia a dia, atuando como deputado dessa condição, é a Câmara. Não foi isso que aconteceu, simplesmente endossou. Mas tem uns claros sinais de perseguição aí, Dantas. Isso está quase impossível de deixar de dizer que está havendo. É a acusação que ele faz e ele enumera ali uma série de fatos. Pioto, olha, é complicada a situação do Deltan. A Yasmin citou aí o caso do TCU. Nós temos essa ineligibilidade já declarada pelo TSE, oito anos, vale a partir do momento que ele deixou o Ministério Público, então vai até 2029. Então, os seus eleitores, 340 mil eleitores que esperavam que pudessem votar nele aí na disputa pela Prefeitura de Curitiba no ano que vem, não poderão. Muito menos em 2026, para qualquer cargo. Quer dizer, o Deltan, lá em 2029, aí ele pode pensar em concorrer a algum cargo. Só que aí tem mais um detalhe. Essa história do STJ, de ter recusado ali a suspensão do processo do TCU, que era um recurso do Deltan, e ter liberado para o TCU cobrar a multa, essa condenação por improbidade pode gerar uma nova ineligibilidade, que vai se somar a essa já declarada pelo TSE. E no caso do TCU, vale a partir do momento da condenação. Então, os oito anos se somam a mais oito a partir do momento da condenação e se sobrepõe nesse tempo. Dificilmente, o Deltan retornará à vida política, Piotr. O que chama atenção, porque, de novo, né, Dantas, falamos disso à época. O TSE julgou a suspensão da candidatura dele. Não há algo que ele tenha feito durante o mandato. Ou seja, teve um tempo gigantesco lá para o TRS se manifestar, depois o TSE em relação àquilo. Aí você muda o resultado de uma eleição da vontade popular. Aquela história, você se lembra, né, que a gente ouvia uma eleição ao sufrágio das urnas. Quer dizer, sufrágio do quê? Porque as urnas se manifestaram. E aí depois, por um fato, até porque a alegação de uma coisa que ele poderia vir a ser condenado, ele não estava condenado dentro do Ministério Público, que traria, sim, uma impossibilidade de ter uma candidatura a deputado federal, por essa razão das possibilidades, quem sabe, lá na frente, talvez, olha só, olha, pensa bem, não sei do quê. Foi esse o argumento que o TSE julgou para tirar a candidatura e, consequentemente, o mandato dele. Isso chama atenção por todos os aspectos. E aí a gente começa a dizer qual é a lei que está valendo no país. Porque as interpretações têm, digamos, se sobreposto ao entendimento até pacificado de uma série de coisas da legislação brasileira. É. A gente ouve até dos críticos, mas, lógico, eles não se manifestam em ONU, né, só se manifestam em OFF, porque está todo mundo com medo. Mas eu ouço aqui de críticos, de advogados críticos à Lava Jato, críticos do Deltan, que também se surpreenderam com essa decisão do TSE. Eu me dei ao trabalho, Piotr, de reler o voto do relator, de reler o acórdão, de ler o acórdão desse julgamento, e me chamou a atenção o seguinte. Quando você tem uma decisão dessa, normalmente o relator, quem está ali fazendo o voto, ele se remete a diversas decisões anteriores, né, o que a gente chama de jurisprudência. Nesse caso específico, ele só consegue se remeter a uma decisão. Eles conseguiram recuperar uma decisão, que não tem a ver com eleição, tem a ver, na verdade, com uma eleição interna, era uma disputa para concorrer à presidência de um tribunal de justiça, e o sujeito que era, o desembargador que era vice-presidente, ele não poderia concorrer porque ele já tinha, já estava lá no segundo mandato, na diretoria, na direção do tribunal, e existe um impedimento legal. Então, quatro dias antes dele encerrar o segundo mandato na direção, ele renunciou para tentar concorrer à presidência. E aí, naturalmente, entenderam que aquilo era um bypass, uma tentativa de burlar a norma interna. Essa é a jurisprudência utilizada pelo TSE nesse caso do Deltan. Então, de fato, impressiona, chama atenção, revolta muita gente, o próprio Deltan e os seus eleitores. Porque com essa decisão e a decisão do TCU, que também é bastante questionável, uma vez que ele não era ordenador de despesas, o que é essa decisão do TCU? Só para lembrar a nossa audiência, Piotr, o TCU entendeu que o Deltan deve pagar uma multa de R$ 2,8 milhões, só que, corrigida, ela deve chegar a R$ 4 milhões, porque, por ele ter liberado, por ele ser, na verdade, o coordenador ali da Força-Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal, lá no Paraná. Então, eles declararam ilegais as diárias e viagens e passagens pagas para os procuradores da Força-Tarefa. Então, ele, como coordenador, foi responsabilizado. Só que ele argumenta, e com muita propriedade, que ele não era ordenador de despesas, não era ele quem autorizava, quem autorizava era o Janot, e que não fazia sentido essa cobrança. E, de fato, a gente está até hoje se perguntando por que estão cobrando isso do Deltan. Mas o TCU decidiu, obra, mérito e obra lá do procurador e do ministro, hoje o presidente, que está concorrendo ao cargo no Supremo, Bruno Dantas, e agora o Deltan está aí correndo o risco de ter que pagar R$ 4 milhões, ser condenado por improbidade, nesse caso, cair de novo na ficha limpa e praticamente ter que dar adeus à vida política nas próximas duas décadas. Cláudio Dantas, muito obrigado pelos esclarecimentos, inclusive, dessa acusação aí, a qual o Deltan também está sendo vítima. Obrigado mais uma vez. Você se lembra da escola que tinha as conjunções coordenativas adversativas? Vou usá-las aqui para explicar o que está acontecendo com a lei e o Estado Democrático de Direito, ou, digamos, o direito já conhecido no país, o pacificado no entendimento da legislação brasileira. Existe a lei. Mas, no entanto, porém, todavia, contudo, entretanto, aí vem uma nova interpretação, uma nova releitura de algum iluminado da justiça, das cortes superiores brasileiras. Esse é o problema. A gente está vendo uma série de coisas que eram pacificadas, de entendimento. Até porque o próprio Supremo, mesmo nas coisas onde havia dúvida, o próprio Supremo Tribunal Federal acolheu a tese e fez dela quase que o entendimento da corte para valer a lógica de que, não, escuta, temos agora o garantismo judicial no Brasil, que você vai buscar tudo o que tem na lei. Uma faísca. Uma faísca vale para fazer uma fogueira na defesa da vítima, na defesa de quem está sendo acusado. Só que parece que vale em alguns casos e não vale em outros. Isso traz mais insegurança jurídica. É o que de pior pode acontecer para um país que precisa crescer econômico.